Fala aí galerinha do canal Kit Dark, estamos aqui para mais um vídeo e agora vamos falar sobre o que eu gostaria que possa ser adicionado no Adventure Quest 3D, quase eu falei no CDZ, eu parei de jogar realmente porque eu já zerei, sério, podem ver, na verdade não foi lançado ainda o vídeo, mas vocês vão ver, eu zerei o CDZ. Não tem mais nada, zerou e não tem mais novidades daquele jogo, então se você não é um fã ávido de PvP, recomendo que você não jogue aquilo, mas se você é um fã ávido de PvP, seja o seu fã ávido de PvP sendo o fã ávido de PvP. É... quem é fã de PvP pode ir aqui, pode ir jogar se você desir a vontade, porque eu já zerei. E não tem mais sentido jogar aquilo. Bem. O que eu espero que seja adicionado aqui no Artigo Ender Quest 3D? Logicamente as trocas. E também base da guilda. Eu quero muito casas no jogo. Sério, gente. Se eles lançassem casas para que você possa... Tipo, para que você faça uma casa só sua. Não acham que eu já teria feito uma puta de uma mansão. Ou uma casa hiperdecorada cheia de caveiras. É. É bem minha cara isso. Uma coisa que seria legal ser adicionada. Eu tenho certeza que... Vamos ver alguma coisa a mais. Além das bases. Como já adicionaram as guildas, como já foi pedido. Aliás, quem quiser entrar na minha guilda. Vamos ver aqui. Guilda. Evil. Darkness Empire. Império das Trevas. No caso... Eu tenho que remover alguns offline, né? Tipo... Que member... Por conta que esse cara não aparece faz mil anos. Que member... Que esse cara também sumiu. É. Estamos voltando, pessoal. E como estamos voltando... Vamos chutar todas as bundas. Chamando apenas... BR. Cadê o Zé que eu chamamos ontem? Cadê o Zé que eu chamamos ontem? Bem, pessoal. Bem, pessoal. É... Realmente esse vídeo não tem muito sentido porque ele estar aqui. Eu só quero ficar desfilando uma personagem com roupa repaginada. Realmente esse visual pegou muito legal nele. Ficou muito bom. Sério, pessoal. Recomendo altamente que vocês comprem os sets de lá. Olá, quem é, Fabel? Buttheads. Que merda essa. É. Cabeça de bunda. Mate o Draken. Mate o quê? É, realmente. Itens estranhos. E uma coisa que eu sempre odeio. Sempre tem um motoqueiro na hora que eu vou gravar. Engraçado, não é, gente? Que, tipo... Eu vou falar a realidade. Não passou um motoqueiro enquanto eu estava de boas. Sentadinho aqui, editando a thumbnail do vídeo. Até que vem um motoqueiro. É. Qualquer um fica puto com isso. Até o próximo vídeo, galera. Se inscrevam no canal, curtam, compartilhem. E realmente esse vídeo foi só para desfilar a roupinha. Mas quem quiser aparecer na série fazendo alguma dungeon. Sei lá, fazer alguma dungeon. Eu vou com você. Sério, é bem legal quando as pessoas vêm para fazer dungeons com você. Claro, não me forcem a usar uma clássica não queira. Porque... Legendary Necromancer. Não Legendary Healer. Até o próximo vídeo. E turururu. E turururu. Até o próximo vídeo.